Com certeza você já ouviu falar dos fenícios, mas você não sabe tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque eu te garanto que vai valer muito, mas muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Rizzo e eu vou com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E ó, antes de falar qualquer coisa, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo pra ajudar a gente a crescer, ó. A bombar, a bombar cada vez mais. A gente precisa de você pra bombar. E ó, se você quiser tirar print desse quadro aqui que eu montei pra você, especial, eu vou me baixar aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Mas tu já sabe, né? Produção, vem, vem naquele gingado, naquele gingado. Galera, ó, falando sobre os fenícios, continuando aqui o nosso assunto sobre a Antiguidade Oriental. Os fenícios, eles são de origem semita e eles se situaram ali na região que corresponde hoje ao Líbano, algumas partes também da Síria, de Israel, e vão ali estar localizados principalmente entre o século X e o século V antes de Cristo. Beleza? Esses fenícios, eles vão desenvolver algumas cidades que são ali protagonistas na unidade, na formação política dos fenícios. Como, por exemplo, a cidade de Sidon. Além da cidade de Sidon, nós temos também a cidade de Tiro. Beleza? De Tiro. E também a gente tem a cidade de Bíblos. Se você já teve, em algum momento, contato com a Bíblia, provavelmente você já ouviu falar de Tiro, você já ouviu falar de Sidon. São nomes aí que você se ambientaliza, porque os fenícios estão inseridos naquela realidade da Bíblia. Como é que era a política dos fenícios? A política dos fenícios era o seguinte. Não existia um território que era a Fenícia. Aqui, olha, isso aqui é Fenícia, hein? Olha, tudo bem? Eu sou Fenícia, quieto. Não. A Fenícia era um conjunto de cidades-estados. Então, a gente tem várias cidades-estados que eram autônomas, ou seja, não havia unidade política entre elas. Então, cada uma dessas cidades aqui, elas se desenvolveram de forma autônoma, independente. Elas podiam, muitas das vezes, ser aliadas, ou poderiam ser também inimigas, rivais. Isso variava muito. Mas cada uma desenvolve sua política, desenvolve a sua cultura de forma diferente. Elas possuíam autonomia. E os fenícios, eles são muito conhecidos, principalmente, como o povo do mar. E esse povo do mar, eles só recebem esse nome porque eles ficavam muito no mar. Obviamente, né? Senão, eles não recebiam esse nome. Mas eles têm um comércio marítimo muito forte ali na região do mar Mediterrâneo. Então, pelo fato de serem grandes comerciantes, de estarem em contato com vários povos, eles estavam em contato com vários povos, inclusive com os judeus, com os hebreus, eles vão ser muito marcados também por uma construção naval. Construção de navios formados ali pelo cedro, né? Ou também formados ali pela madeira, né? Pela madeira. Oh, show de bola. Outra coisa também é que eles têm um grande desenvolvimento de agricultura. Desenvolvem diversos produtos agrícolas. E aí, provavelmente, você já ouviu falar de cedro. Como eu falei, se você já teve contato com religião, com bíblia, você já ouviu falar do cedro do Líbano. Olha só! Ah, o cedro do Líbano é referente aos fenícios. Exatamente isso. Então, esses caras, eles são grandes comerciantes. Eles têm um tato comercial muito grande, que tem uma expansão ali, a naval, uma expansão marítima. Não a expansão marítima que a gente conhece, mas uma expansão marítima muito antes da expansão marítima de fato acontecer. Muito grande. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam na possibilidade deles já terem vindo à América, ao Brasil especificamente. Não há nenhuma prova concreta disso, mas alguns defendem que isso pode ter sido possível, sim. Mas não há prova concreta, documental, de que eles vieram. Desses caras, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, com destaque para três. O deus El, que é o deus criador de tudo. Ele não é o criador dos deuses, mas ele é o criador de tudo. Representado por um senhor, um velho de idade, que ficava no alto da montanha, afastado de todos. E também representado por Acherá, que é a deusa do amor, a deusa da fertilidade. E que teve um filho com El, e esse filho se tornou ali o deus do trovão, o deus da chuva, o senhor da agricultura, que é Baal. Mais uma vez, eu falo, se você já teve contato com religiosidade, com Bíblia, você já ouviu falar de Baal. Porque ele é muito mencionado, o deus Baal, que inclusive os hebreus do norte, eles por terem contato com os fenícios, alguns chegaram a adorar ao deus Baal. Beleza? Então, Baal ali é o senhor da chuva, da agricultura, do trovão, que é filho desses dois aqui. Show de bola? Tranquilo. Um dos grandes legados dos fenícios não é o comércio. Eles têm um grande desenvolvimento naval, eles vão construir, vão criar o vidro transparente. Eles eram bem à frente do tempo, pode-se dizer assim, mas eles vão ser bem à frente do tempo, principalmente na construção do alfabeto. O alfabeto fenício é muito marcado aqui no ocidente, porque a nossa base do alfabeto ocidental é oriunda dos fenícios. Esse alfabeto vocalizado, esse alfabeto fonético, esse alfabeto avançado fonético, ele é oriundo dos fenícios que vão construir um alfabeto para se comunicar, principalmente por conta do comércio. Então, o alfabeto fenício é desenvolvido para melhorar as relações comerciais. Então, esses fenícios têm uma escrita avançada, constrói o alfabeto fonético, que é um grande legado para o alfabeto ocidental. O alfabeto ocidental se origina através do alfabeto fenício, porque era alfabeto com muitas consoantes, e aí os gregos vão inserir ali diversas vogais, ampliando o alfabeto que é oriundo dos fenícios. Esses caras não vão ficar somente ali na região do Líbano, eles vão se expandir, vão navegar para a parte ocidental e vão fundar colônias de comércio, colônias mercantis em regiões como, por exemplo, no norte da África, olha só, no norte da África, e também em regiões da Europa, né? Na península, península, aqui ó, península, isso, ibérica, exatamente, ó, península ibérica, quase que não sai. Beleza? Show de bola? Os fenícios, as principais cidades, elas vão ser derrubadas pelo imperador Ciro II, aquele mesmo dos persas que nós falamos no último vídeo, Exatamente, Ciro II vai, na expansão ali dos persas, vai anexar a região dos fenícios, que vão fundar ali no século IX, especificamente, eles vão fundar a cidade de Cártago, então a cidade de Cártago, ela vai ser uma das principais cidades dos fenícios, muita atenção a isso. Então, anota aí comigo que a cidade de Cártago, ela representa o que hoje você conhece como Tunísia, show, atual, Tunísia, que inclusive vai deixar de existir, ela é criada em 814 a.C., ela deixa de existir com a expansão do Império Romano, Então, ali nas chamadas Guerras Púnicas, nós temos a anexação por parte dos romanos à cidade de Cártago e o fim definitivo dos fenícios. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, ativa o sininho, curte, né, aqui ó, tá, 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 like, tá, deixa seu like e se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer, a explodir cada vez mais e compartilhar conhecimento gratuito com o máximo de pessoas. Vamos pra cima, rumo a sua aprovação, produção, produção.